Olá, pessoal. Vamos continuar. Ele tá reclamando que ainda não liberaram, né, o Mario. Ele é mais forte do que parece. Eles que tem que abrir a porta primeiro. Vivian, eu lembro que é uma das minhas amigas também. Eu não lembro se falta... Vivian? E o... E o Bobomb. Vamos lá. Ei, eu não tenho a porta. Vamos lá, gente. Ok. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que ela ia tomar banho. A questão maior é que ela vai prender o cabelo dela no rabo de cavalo. O que você quer agora, computador? O que você quer agora, computador? Tudo bem. Oi, tudo bem? Consegui uma informação que me trouxeram o quê? Senhor Grodus Ah Vai botar um Botar uma roupa de soldado O que é para perguntar? Ele não falou o que é para perguntar O que é amor? É para entrar nesse elevador Roubar uma roupa Que ele falou para roubar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Para a direita com a Vamos trocar de roupa então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toca aí Hum Ai credo Meu Deus Meu Deus do céu Olha isso Não aguento Para onde que eu tenho que ir Ah Era para cá O Grodus Ah 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 A Ela perguntou para o que você planeja fazer com a princesa Pete daqui para a frente? Ah, ele tem alguma coisa rara com a sua voz Eu não tenho interesse no que ela tem a dizer Só deixa ela trancada Mas nunca distrate ela, ouviu? Fale isso para os outros também Então por que a gente está prendendo ela? Não te interessa, não esqueça o seu lugar O seu lente Precisamos do tesouro lendário para conquistar o mundo O que houve? Tem algo muito estranho Com licença Ela fez o XI e meteu o pé Vou trocar de roupa Pronto Eu acho E tem alguma outra coisa que eu possa fazer com esse uniforme e tal Mas eu não estou afim não Deve ter alguma easter egg, alguma coisa assim Mas eu não estou muito afim não Porque as partes da Peach me estressam É stealth Eu não tenho paciência com stealth Você quer conquistar o mundo? Não dá Como pode? Você gosta do mundo que você vive? Tem muitos problemas no mundo Muitos pesares Você gosta desse mundo? Ninguém Ah, mas é claro Ninguém gosta de todas as partes do mundo Mas eu gosto das pelhares partes Você é a realeza, sua atária Você é uma princesa Branca e loura Ah, claro que você não tem problema Não pode responder Ok Pera que me deixe usar o seu comunicador Ah, talvez eu possa deixar Vai, vai Manda mais um de novo Mais outro e meio Para o Mario Já está começando a dar ordem Vai, vai, vai para o seu quarto Vai, vai, vai para o seu quarto Vai, vai, vai Dormir Agora o browser 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 Google Chrome Ah, mas ele não apanhou Ah, tá Ok Isso aqui já é depois E o Glitch E o Glitch E o Glitch Alguém me diga! Quem vai ser a velha? Onde está a Crystal Star? É velha! Quanta velha! Ótimo! Ele resolveu não falar. O Mario já pegou! O Mario não aguenta! Ele quer pegar tudo! As princesas, as estrelas... Vamos voltar para quem importa! Tchau, Bowser! Joga o que fazer! Todo mundo falando que vai melhorar, vai aprender a lutar direito... Se ele quiser ele pode voltar. Eu acho que eu posso voltar e ganhar dinheiro ou alguma coisa, não é? Tem alguns itens. Acho que eu posso acabar ganhando. Eu adoro aquele! Vambora! Vamos lá! Ele vai continuar e acabou! Não tem aqui, não... Um troço que conecta... Tinha que ter... Vamos voltar! De balão, né? Dá para eu esquivar, mas vamos ver! O que eu posso fazer com esse Yoshi lá? Ou melhor, não tem só o Yoshi, né? Tem o Yoshi e o novo... Hammer. Quais são os lugares que eu posso usar ele? Quais são os lugares que eu posso usar ele? Ah, vamos equipar, gente! Vamos salvar! Se eu não me engano, eu sou todo doido surtado. Aqui, esse trem... Vai ter... Uma... Uma história de como se tivesse alguém sido morto, né? Fazendo uma alusão ao livro da Água da Christ. Mas eu posso estar errado, porque eu não lembro direito. Meu Deus! Ah, princesa! Ah, Mario! Eu descobri algo terrível! Essas coisas do X-Nauts, eles querem planejar o... Tomar o mundo! É, princesa chata. É disso aí. Ela no joguinho dela, da princesa, é muito mais legal. Essa cara metendo uma porrada em todo mundo. Ela de kunichi, de... espadachim, muito mais legal. Não! Não! Kitinho de Mark Ticket aqui! Vamos ver se eu ganhei alguma coisa. Aí foi... Nada! Obrigado. Tem coisa pra cá? Eu lembro que tem uma coisa pra cá. Pode ser uns troços... Ali o Bob-omb. Eu tenho que expedir ele depois. Não. Não tem badge. Só item. Não tem nada. Olha! O Luigi cumba-bomb. Ai! Eu tenho uma bomba-terreira. Ah, meu Deus! Tem... 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 Eu não falei isso agora não, Luigi! Luigi! O que você tem? Eu sei que você tem alguma coisa. Mega Rush? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu sou um Wario. Com licença, com licença. Opa, servei. Aqui, eu acho que vou parar lá naquele lugar que eu quero, né? Que tem as outras paradinhas. Aqui, esse mesmo. Tenho que liberar... Ah não, tenho que liberar ainda o outro. Opa! Opa! Obrigado! Hum... Acho que é pra cá pra eu conseguir... A porta é pra que lado? Não é pra cá. A porta não é pra cá. Eu tenho certeza que a porta não é pra cá. Que é outra coisa. Agora o que? Eu não lembro. Aquele lado é a porta! Ah tá. Com a porta, eu posso vir por aqui, ó. É que eu consigo chegar na porta. Viu? Vai! Vamos logo. Falar com o velho nada. Eu tenho que falar com o velho. É a terceira estrela ainda. Falta umas quatro. Meu Deus, eu não vou acabar nunca. Falta a Vivian. Ou... O Bobomb. Não lembro se são sete amiguinhos ou se são oito. Ou melhor, eu não lembro se em todos os lugares tem um amiguinho novo. Eu lembro que falta a Vivian e falta o Bobomb, que é o pirata. Não tem um Lactu ou o Lactu ou o primeiro? Ah, a floresta. Essa aí agora é a Vivian, se eu lembro. Eu não sei. Vamos lá. Vai direto. Ok Eles querem dominação mundial O tesouro pode ser Um dos livros falou de uma teoria muito concebível Que na verdade o tesouro seja um grande cataclisma O cataclisma que acabou com a cidade mil anos atrás O que é isso? O que é isso? Ah, alguma parte do oeste da cidade Adoro Adoro que o Yoshi que me chamou de Gonzales O Yoshi, o mini Yoshi ele continua me chamando de Gonzales Oh meu pai do céu Mario e Koops, eu espero que vocês estejam todos bem Eu tenho que admitir, com o Koops fora daqui eu não estou muito bem, eu estou sozinha Ou sozinho, não lembro Eu entro na casa do Koops, eu sinto o cheiro dele Acho que a colônia, sei lá, me faz triste Hoje em dia o cheiro está começando a mais parecer com seu pai E ele tem um cheiro diferente É horrível, agora eu estou com nojo E já que ele vai ser o meu pai também um dia, melhor me acostumar com esse cheiro Olha o que eu estou escrevendo, que vergonha Que cara de pau se jogando nele O que é isso aqui? Nos chamou a atenção que depois do Toadsworth O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É eu, hein? A loja de... Lá da... Lá da floresta que o Bowser tava, o cara falou que nos próximos 15 minutos ele vai dar troço extra. Quero não, meu filho. Vai ficar sem. Eu quero saber onde tem o resto dos troços que eu posso destruir. Você! Eu tenho um monte de coisa pra te dar. Tô com 20. A loja de power. Olha, dá um... Porra, preciso de 6. Aí é sacanagem. Ó, diminui quanto o meu... Quanto o meu partner usa. Ah... Ai, 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 ai... Acho que eu vou pegar um. Eu vou pegar... Esse... Da flor... Do coração... E desviar o HP. E aí, aqui, eu posso pegar um aqui, ó. Esse aqui. Pronto. E aí, eu vou pegar um aqui, ó. Eu não gosto desse barulho. É... Aqui tá, beleza. Aqui tá, beleza. Hum... Hum... HP+. HP+. Fp+. HP+. HP+. We'll use this... Flour finder. Virem. E aí, ó. Vou misturar por tipo, pronto, obrigado, esses aqui são os que precisam de 0 Olha, eu tenho 12 HB+, por isso que eu estou com mais vida, e um do meu amiguinho, para ele poder não morrer, e o Flower Point que eu preciso de mais, aí eu botei para pelo menos ter o Flower Finder, e aqui eu preciso do Heart Finder e do Picaboo, preciso de então mais 5 um pouco, eu não consigo passar aqui ainda, vou salvar Eu quero ver o que ele vai lá mesmo Ah tá, eu só consigo pegar aquele troço ali que eu não explodir Ah, aqui? Eu estou indo para o lado errado, é o West, eles falam West, aqui tem alguma coisa que eu não lembro, além desse cano, ai eu não consigo ir para lá, tem conta lá para a direita, mas eu não consegui ainda, porque eu não posso virar um barco Eu quero saber o que mais eu posso usar com meus novos situações Fica para cá mesmo, meu Deus do céu Eu apertei uma vez o ar e ele foi duas Ah tá, é você, ah, a gente olha o que fazer O que fazer, cara? O lado de chatolina? O que tem para cá mesmo? Não lembro o que tem para cá Mano, eu, 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 ah tá, agora vai aparecer Vamos que para cá, gente, desculpa Pronto, apareceu aqui Vamos lá, oh Vamos lá, oh Vem para cá mesmo Ahá Olha Olha Aqui é o que, a porta? É a porta Ah, oh, eu vim parar na porta, mano Tem mais coisa que eu poderia fazer lá em cima? Na verdade, eu acho que eu posso tentar voltar nos outros lugares, né? Fazer um backtracking Para ver se eu abro coisas novas, mas eu não vou fazer isso, não Desculpa, gente, mas eu não vou fazer backtracking agora, não Passa, sei lá, quando eu estiver com o pessoal Ah, mano Quando eu estiver com o pessoal mais Com mais gente, né? Porque assim, não vale a pena eu dar um backtracking agora Que eu só tenho duas coisas novas, né? Ainda tenho Ainda tenho o troço de explodir, que eu não tenho Não vale a pena Só não vale a pena Aí é para eu virar o... Gente, vamos voltar Vamos voltar, mostrar aqui Porcaria Tem coisa para cá? Não lembro Vamos lá Vamos voltar lá para cima Se eu não me engano Tem coisa aqui na cidade que eu posso destruir Se eu não me engano Tem coisa aqui na cidade que eu posso destruir Não Para cá não Vamos lá na esquerda da cidade Aqui para trás, tem alguma coisa que eu posso usar? Não E não, né? Sabe uma coisa que eu não... Não... Não suporto em backtracking Eu sou muito ruim de lembrar as coisas Nossa senhora Mas eu não lembro onde está nada Eu não lembro onde a gente fica nada Confundo a porcaria de tudo Aqui, acho que eu tenho que descer aqui O que é? Não é? Não consigo abrir aqui O que é que tem para cá? Vire Vire Daí viu? Pronto Estamos indo para o lugar que a gente tem que ir O que é que a gente tem que ir? Jesus Ele nos rejeitou Ele nos rejeitou 您 Olha O que é isso? Deixa eu usar, Dom. Oi, tudo bem? Tem noção que tá vibrando horrores ficar nessa plataforma? Não! Ai, Wario. Vai. Pronto. E eu não consegui dar uma porrada. E eu não consegui dar uma porrada. E eu não consegui dar uma porrada. O que eu vim pra cá? Eu não lembro, gente. Eu não lembro nada. Eu me perco de tudo. Ai, que ódio. Peraí que eu acho que eu consigo vir aqui, ó. E subir lá em cima. Vamos lá em cima. Falar com a professora. Mas isso eu farei no próximo vídeo. Ai, meu Deus. Vamos salvar. E é isso. Gente. Muito obrigado. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau.